Música 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 Ora bom pessoal, sejam então muito bem vindos aqui ao episódio Episódio 2, desculpa The Stranded Deep Estamos de noite, vamos construir aqui Qualquer coisita O que nós vamos construir para aqui Uma foguerita Este episódio é que os bichos Vai se passar toda a noite Mas a gente as quiseres, não são graças Este está Tão bonito Eu gosto das luzes Está nice Está nice Está um jogo muito, muito fixo Olha Ok, algumas coisas precisam ser melhoradas Este do beber água está assim um bocadinho manhoso Isto não se vê um caraças Ora Temos aqui O hammer O que é que isto faz? Não faz nada Acho que está mais madeira, mas é Ora Agora Sticks Coconut Toma 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 Ah, passa ingredientes para coconut Drinkable Ok, dás umas mocadas e dás depois para bebers Parece-me interessante E é aqui, o que é que se faz mais? Mais coconut Ai Pong Bunch Ok Deve ficar com as folhas 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 Ah, guardas a parte de cima? Tem um log, tudo bem Lichas o log para ficar com a madeira Lichas o log para ficar com a madeira Ficar com os sticks, parece-me bem Ah, cá está Palm Front Ok Ok, o que é que se pode fazer para aqui? Vamos ver se consigo fazer uma casa Era nice, não é? Aqui é o pé da figueirinha, uma casinha Isto aqui é... Olha só Sou de cenário Um barbão de cenário Este barbão vai desaparecer pessoal Agora não vai desaparecer Isto é... Fases Fases da vida, meus amigos Ah, dá para arrastar as cenas Estão direto e um gajo arrasta Fiche Estão esquerdo A ação Estão direto e um gajo arrasta Isto temos a prenderes de poucos e poucos, hã? Mas espero que... Durante estes episódios Não vão ser muitos Que estão... Ainda é um... Uma beta Fazer para aí talvez uns quatro ou cinco Ou quase assim Só para um gajo estar a partir Aqui não Oi O que está errado? Aqui no... Dizendo tipo Vamos puxar aqui os pauzinhos Uou! Puxei com força demais Fazia-me com um montuado E a ganda bruto coçou Ok, mas não interessa Mais um Com licença Este não quer vir Atá, amigo Atá Engajinho porquê Anda lá, sasso Não curtes? Estás preso no chão? Estás preso no chão Que seliche Bem, assim Tudo bem Temos uma fogueira Já vimos alguma coisa Mas de resto Não se vê um caraças Só se... Isto pode aparecer um marciano Que... Esquece! Não vejo nada Queria ver se apanhava aquela yukamen Aquela plantazinha do se bem Que dá... Que dá a corda Só que isto agora de noite Amigas não... Não vê um cu, não é? Também não convém muito Não tínhamos para o pé de água, pessoal Não... Não sítio que a gente Durante a noite, hã? Se deve ir Isto é agora de noite A apanhar aqui a yuka Que vai sair do caraças É uma merda tão bocadina Só com muita caga Que é que eu encontre aqui a porra da yuka Isto me vais fazer uma tocha E também é... Era do se bem, não é? Ah, peraí... Não... Parecia... Batatas Batatas também Não... Ok, dá-se com as batatas Mas... O que é que eu posso fazer? Vamos comer? Não? Brincou a water... Ok... Lá estou eu a carregar no escape Ok, então... O que é que eu vou fazer da minha vida, meus amigos? Olha, primeiro vamos meter aqui o remo Sempre que anda a correr-me na mão, um bocadinho estúpido Só naquela Agora... Esqueço para ir aqui a batata Pois, agora à noite Está aqui até o preto Não tenho batata nenhuma Quero uma batata Não, não encontro batata Nem batata, nem yuka, nem nada Está a ficar um pouco mais claro A lua-zita está a dar aqui um... Um luar bacano É o 1,54m da manhã Está-se bem? Vá... Isto tempo passa a correr aqui, cara Foda-se... Os pedidos passam a correr, hein? Olha... Mais um stick Arrasta a pala E só para um gajo ter os sticks mais Tudo organizadinho Isto tem que ser as ilhas Para não é assim ser mais nem menos, meus amigos As ilhas têm de ser organizadinhas E tal... Ai... Mais um golezinho d'água só para... Não está cedo Olha, então... Ah, olha aqui a yuka Incha porco Encontrai-a É... Esse avicado estava aqui... Algo que me engano... Nice Vamos lá para uns sticks Só naquela Mais uns stickzinhos Porque se nós queremos fazer uma casa Temos de usar muito disto, pá Aquilo é o quê? Rock É... Não sei se vai ser preciso pedra, mas pronto Em princípio, não Isso não era uma mansão Não era uma cabana Mas pronto... A gente leva para aqui tudo... Campfire Não quer campfire Não... Filho... O que é outra coisa? Fale aqui Ok... Rock Shard... Parece bem Vamos lá dar o Rock Shard para a frente Ui... Começou a chover Brutal... Estou a gostar Chuvinho... Um cubro da chuva Isto ainda dá vontade de me dar sentido de ir com ele chão Terra molhada, pá Mas pronto... Ok... Não me parece que seja assim Provavelmente será com o Hammer Porque ficou coiso Mas lá estou eu no escape Conveito a me mandar para ali Ixi, ainda bruto Calma bruto Calma bruto Muito longe... Está tudo na cena Palme de fonte... O que dá para fazer? Aqui está... Crude knife... Crude spear... Campe fire... Campe fire... Não... Nada disso... Tudo bem... Pode-se fazer aqui uma cruz de spear... Está nice... Temos uma de spear... Temos uma lance... Cheval... Agora vamos comer estes... Cangarejos... Opa... Este barulhinho é que não é bom... Este barulhinho é que existe tubaralho aqui na zona... Ok... Mas eu não quero fazer isto... Eu queria mesmo era fazer uma cabana... Então agora a chover... Era mel... Uma cabana... Está a ficar um pouco mais... É espetáculo... Diz que com a chuva... Afogar mel paga... 6 da matina... Está quase a ficar de manhã... Aí está... Já dá para ver... Como é que se vê... Alimentação... É no relógio... Muito... Muito bem pensado... Está espetáculo... Hoje eu vou estar mesmo numa cena... Do outro mundo... E se eles metessem um multiplayer... Para um gajo... Tipo... Ah... Que não mexer numa ilha... E cenas assim... Ia ser interessante... Um gajo evoluindo... E tal... Ter assim... Um mapa gigantesco... Um gajo... Quem sabe... Descobrir um continente... A merda assim parecido... Era interessante... Era muito interessante... E nos evolui na civilização... Epá... Eu acho que o outro... Espera... Se tu usas uma chante... Fica... Laranja... Se usas o outro... Fica azul... Se calhar não usamos o outro... Não? Ok... Então apanhamos aqui mais madeira... Vamos mandar para além... Mais madeira... Não... Tecla errada... Cá está... Madeira... Para ali... Isto... Lá estou... Eu carregar-me escape... Não... Vamos fazer... Uma cabanha... Temos tudo para fazer uma cabanha... Ok... Está a dia... Está melhor... Isso daqui também não me faz falta... Vamos apanhar mais... Mais Yuka... Uma cordinha... Dá sempre jeito... Para nos ver... Estamos mais tranquilos... Ora... Daqui é a minha cena toda... Vamos meter para aí... Agora... Lançar para ali a Yuka... Isso... Que é para que podemos construir coisas fixas... E agora... Não quero subir... A knife também era interessante... Hum... Cá está... Foundation... Ok... Já temos algo... É que eu vou meter a minha... Minha cena... Minha casinha... Aqui... É perto da Figueira... Era nice... Aqui perto da Figueira... Era muito é nice... Está... Está difícil... O gás está me deixando... Ser incrível... Não vá... Eu meto para aí... O seu lixo... Fica deste lado... Fica aqui... Mas para aqui... Aqui em cima da planta... Aí está... Já temos... A parte de baixo da nossa casa... O que é que devemos fazer agora... Support... Yeah... Support... Wall... Roof... Support... E está... Provavelmente temos que fazer 4 suportes... Dá-me uma ideia de sim... Fazer à volta... Não é até lógica... Tem essa lógica... Não é... Isto não é Minecraft mesmo... Esta é só lógica... Ok... Precisa de mais madeira filho... Não me acredita... A sério... Jesus Christ... Lá estou com a bússola... Vamos cortar aqui então... Mais madeira pessoal... Cortar aqui uma árvore nice... Patata... Não... Faz falta... Mas um gajo... Manda várias cenessas... Não dá para mais... Essa é a última comida... Vamos mandar para aqui comida... Olha... E aí... Batatinhas... Está... Está bem desenhada... É batata... Está... Está um gráfico nice... Talvez se ache outra vez a batata... Ora... Está a dar uma musicazinha de fundo... Vamos aproveitar essa musicazinha de despedida... Vamos chegar por aqui pessoal... Espero que tenham curtido este episódio... Vamos ter então mais... Mais uns videozinhos deste jogo... Espero que tenham curtido... Do gameplay... Não se esqueçam de subscrever este canal... Bastem em Youtube... Barra CCCobi... Procurem também no Facebook... E no Twitter... Partindo também estes e outros videos... Com os vossos amigos... Nas vossas redes sociais... E... Vamos chegar por aqui... E... Próximo episódio... Trarei então... Algo... Melhor... Talvez a cabana já feita... Aqui é tudo... CCCCobi... A boa noite... Fui... Boa noite... Tchau... Tchau...